Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma semana, mais um programa inédito Além da Pauta, ao vivo aqui na sua TV Alesi. E essa semana a gente traz um tema que mexe bastante com a vida de você homem. Então a gente convida todo mundo que está em casa, mas em especial os homens para estar conosco durante esta tarde e o resto da semana que a gente vai estar falando sobre o Novembro Azul e a importância dos cuidados da saúde do homem com foco principalmente no câncer de próstata. A gente vai estar recebendo hoje especialistas, né Kátia, para estar aqui conosco falando, explicando, trazendo reflexões porque a gente sabe que infelizmente ainda é um tema bastante rodeado de tabus, né? Exatamente, e muita resistência, né? Infelizmente os homens ainda resistem procurar um especialista, fazer exame de rotina. A gente sempre fala que os homens têm cuidado muito mais da saúde, da aparência física, mas acho que da saúde clínica, do ponto de vista clínico, acho que ainda precisa ter esse cuidado maior, né? Kátia, e é tão importante a gente falar desse tema porque é tanto que tem um mês dedicado a ele, né? Só para se ter uma ideia de quanto o câncer de próstata, ele é muito nocivo para os homens, é a maior incidência, a causa de morte entre os cânceres. E olha, um estudo do Inca, do Instituto Nacional do Câncer, diz que no Brasil a cada 38 minutos um homem morre em decorrência do câncer de próstata. Olha que dado alarmante, né? Então, muito boa tarde para você que nos acompanha, obrigado pela companhia, siga com a gente aqui e como disse Sara, convida os homens, ou então manda o link aí pelo YouTube para a turma acompanhar essa, não só a matéria que abre o programa, né? Mas também as entrevistas aqui do doutor Renan e também do doutor Demetrio, não é Sara? É, vamos chamar essa reportagem, Kátia, que a gente tem aqui bem detalhadozinho, como que faz a prevenção, quais são os fatores de risco, para a gente começar a entender um pouquinho do assunto para conversar com os especialistas. Vamos acompanhar a reportagem. Os dados do Inca servem para reforçar a importância com a saúde do homem, mesmo com o Ministério da Saúde definindo uma política nacional de atenção integral aos homens. Estudos comparativos demonstram que as mulheres seguem sendo mais cuidadosas com a saúde. A pesquisa traz ainda que quase 37% dos homens até 39 anos e 20% acima dos 40 admitem visitar um médico apenas quando passam mal. Para esse urologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, em se tratando de câncer de próstata, exames periódicos podem fazer a diferença. O homem, pelo machismo, pela sensação de que não vai ser acometido por nada, pela posição de chefe, de família, enfim, e por, logicamente, o preconceito em relação ao exame do toque retal, ele procurava menos. Continua procurando menos, mas essa realidade vem modificando. Alexandre Barotto explica ainda que, assim como em outras patologias, descobrir o problema em estágio inicial aumenta a chance de cura. Estamos diante de um câncer comum que pode ser diagnosticado numa fase precoce de uma forma relativamente simples. A dosagem, um exame de sangue e um exame de toque retal, eles podem levantar a suspeita de um câncer de próstata e, uma vez levantada, ela vai ser investigada. Nós podemos discutir isso um pouco mais para frente. E, sendo diagnosticado numa fase precoce, de fato, os índices de cura podem chegar a 90% dos pacientes. Com o professor Marcos, foi assim. A rotina dos exames fez com que o diagnóstico do câncer na próstata em fase inicial e trouxesse esperança em vencer a doença. Eu, quando fiz 50 anos, eu comecei a fazer, já fazia exame de rotina, mas fez parte da minha checagem a próstata, exame de próstata. E, há dois anos atrás, quando eu fiz, o médico me identificou uma alteração e fez todos os devidos em encaminhamento, exames e tal, e biópsia. E, nesse caso, foi descoberto um câncer na próstata. E esse câncer só foi descoberto agora devido a eu fazer o exame de rotina. Se eu não fizesse, iam passar 5, 6, 10 anos. Quando eu fosse ver, já é algo irreversível. Hoje, Marcos faz questão de orientar parentes, amigos e colegas a quebrarem o preconceito em busca de cuidar da saúde. Eu acredito que ainda existe um grande preconceito da sociedade, em todos os sentidos, quanto a isso. Só que é fundamental a prevenção. A prevenção é tudo. Porque, hoje, o câncer de próstata, descoberto no início, existem diversos tratamentos, soluções para resolver definitivamente, encontrar cura. Mas isso é sempre no início. E, hoje, é um exame que tem acesso todo mundo em postos públicos, privados, onde quiser. Sendo descoberto no início, o leque de opções de tratamento para esse paciente é muito grande. E, como eu falei, a doença cresce, em geral, lentamente. Ou seja, a pessoa, descobrindo no início, muito raramente ela vai vir a morrer pelo câncer de próstata. Diferente, novamente, eu falo daquele que é descoberto numa fase avançada, que, infelizmente, ainda perfazem 20% dos pacientes que são diagnosticados com câncer de próstata. Tá, então, a reportagem que a gente acompanhou, mostrando a importância da prevenção. A gente trabalhar com a prevenção em tudo na nossa vida, Cátia, é fundamental. Principalmente com a saúde, né? Muito mais barato, né? Em todos os aspectos. Mas vamos receber aqui o nosso primeiro entrevistado? É o doutor Renan Carvalho, que é oncologista, com formação no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Doutor Renan, seja muito bem-vindo ao Além da Pauta. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui com a gente. Obrigado, Sara, Cátia. Boa tarde. O prazer é todo meu de voltar aqui. Doutor, nós acompanhamos aí a reportagem? E vimos o doutor Baronto falando que o câncer de próstata, ele cresce lentamente. Mas, mesmo assim, nós temos um número enorme de homens acometidos por esse problema e com muitas mortes. Significa dizer que o fato de existirem tantos casos e tantas mortes ainda, significa dizer que os homens continuam negligenciando o problema? Exato, em grande parte, sim. Existe um preconceito muito grande em se fazer as medidas preconizadas pelos médicos, especialmente com relação ao toque retal. Isso cria uma resistência de alguns homens, não são todos. E essa resistência acaba fazendo com que o diagnóstico seja feito em estadios mais tardios. E isso diminui as chances de cura do paciente, como o doutor falou há pouco. Doutor Renan, a gente tem visto em estudos, né? E o que a medicina mostra é que o câncer de próstata, ele inicialmente, ele é silencioso, né? Quando o paciente, ele vem apresentar sintomas, a doença já está num estágio bastante avançado. Por isso que é tão importante essas visitas, né? Ao urologista. Qual a idade ideal para que o homem, ele possa iniciar essa prevenção? Exato. Muitos pacientes, né, usam como justificativa para não irem ao seu médico urologista e não fazerem as medidas recomendadas de rastreamento do câncer de próstata, o fato de não sentirem nada. Ah, pô, eu não sinto nada, porque eu não devo ter câncer. Mas o câncer, quando ele é inicial, quando ele é curável, a pessoa não sente nada, na maioria das vezes. E, hoje em dia, a idade recomendada para os homens iniciarem esse rastreamento, na maioria dos homens, isso, recomendações da Sociedade Brasileira de Urologia, é a partir dos 50 anos. Então, anualmente, depois dos 50 anos, todos os homens devem fazer a medida do PSA, um teste de sangue simples, né? E o toque retal associado a essa medida vai aumentar a eficácia, a sensibilidade desse exame. Para alguns homens com fatores de risco adicionais, como história familiar, a pessoa já teve vários parentes próximos com câncer de próstata, ou raça negra, ou seja, fatores de risco que a gente sabe que aumentam a chance dele ter esse câncer, a idade preconizada é a partir de 45 anos e não 50. E esse rastreamento deve ser mantido anualmente até pelo menos 75 anos de idade, quando vai ser discutido com o médico se ainda vale a pena seguir o rastreamento até pelo menos os 85 anos de idade. Há sempre um questionamento se todos os homens terão câncer de próstata. Na verdade, a gente não pode dizer que todos os homens terão, mas grande parte dos homens terá, realmente. Estudos feitos com homens que morreram por outras causas, e a gente foi lá, olhou a próstata dele, a necrópsia, e viu se tinha algum tumor, mostra que grande parte desses homens que morreram por outras causas já tinham câncer em formação. Naqueles homens acima de 70 anos, a cada 9 homens, um já tinha o câncer de próstata ali, e às vezes não sabia, não tinha diagnosticado. Morreu por outra causa, antes daquele câncer crescer a ponto de se tornar sintomático. Mas, realmente, grande parte, a gente pode dizer que até 10% dos homens nessa idade vão desenvolver câncer de próstata. E quais são os sintomas? Como é que os homens começam a perceber que, além, claro, deveria estar sempre procurando ajuda médica, procurando, fazendo a consulta regular. Mas, nos casos em que não acontece isso, como é que os homens vão descobrir, vão saber que pode estar com câncer? Quais são os sintomas básicos? Muitos homens associam o sintoma de dificuldade para urinar como sintoma prostático. Então, eles acham que o câncer de próstata também vai causar isso. Na verdade, a gente tem outra doença benigna, que chama hiperplasia prostática benigna. Esse, em estágios iniciais, bem no começo, ele já pode causar esse sintoma. Normalmente, é isso que ele causa, dificuldade para urinar. Mas, o câncer de próstata, como ele nasce e cresce numa região diferente da próstata, ele não vai causar isso logo de cara. Demora muito para o tumor causar esse tipo de sintoma. Mas, pode acontecer. Se a pessoa negligenciar, se só descobrir no estádio tardio, esse pode ser um dos sintomas, dificuldade para urinar, jato fraco, ou dificuldade de ir várias vezes à noite para o banheiro, urinar. E isso quando o tumor é localizado na próstata, quando ele ainda não espalhou. Infelizmente, até 20% dos casos no Brasil de câncer de próstata já são descobertos com a doença avançada, em que, muitas vezes, o tumor já espalhou para outros órgãos e, principalmente, os ossos. Então, esses homens, às vezes, só descobrem o câncer de próstata quando eles passam a ter dor nos ossos ou até uma fratura causada por esse câncer. E a gente chama isso de um câncer de próstata metastático, que ainda tem tratamento, mas, infelizmente, não tem chance de cura mais. A chance de cura é somente naqueles tumores que ainda não se espalharam. Ô, doutor Renan, o diagnóstico precoce, ele é importante porque aumenta essas chances de cura. Agora, todo tratamento é recomendado à cirurgia. Como é que vocês escolhem o tratamento mais adequado para os pacientes? Enfim, nós temos, principalmente, duas linhas de tratamento para aquele paciente que descobriu o câncer de próstata enquanto ele estava localizado na próstata. A gente pode trabalhar com a cirurgia, quem realiza esse tratamento é o urologista, e a gente pode trabalhar com a radioterapia. O radioterapeuta realiza esse tratamento. Na maioria das situações, os dois tratamentos são igualmente eficazes. Existem situações em que a gente prefere um ou o outro. O oncologista, junto com as outras especialidades, vai decidir, caso a caso, qual o tratamento mais indicado para aquele paciente. Ainda existe uma modalidade de, eu não vou dizer tratamento, mas de segmento, de abordagem terapêutica do paciente, que significa assistir, acompanhar aquela doença, sem fazer um tratamento ativo naquele momento. Isso para tumores descobertos muito iniciais, muito pouco agressivos pelas características na patologia, no microscópio. E se o paciente for um pouco mais idoso também, a gente às vezes prefere só acompanhar, fazendo biópsias, exames regulares, e se aquele tumor em algum momento se tornar mais agressivo, ou o paciente desenvolver sintomas, aí sim a gente vai tratar. Então, normalmente são essas três abordagens terapêuticas. cirurgia, radioterapia ou a observação vigilante. A gente chama de observação vigilante, essa maneira de acompanhar alguns pacientes com doenças menos agressivas, até que eles precisem de algum tratamento afetivo. O percentual de cura, quando diagnosticado, precocemente é alto? Sim, é alto, é maior quanto menor for o tumor, quanto menor for o estágio da doença. Então, até 90% dos homens se curam do câncer de próstata, seja com cirurgia, seja com radioterapia, se esse tumor for descoberto na fase inicial, sem dúvida. Doutor, e quando o tumor já é descoberto no estágio mais avançado? Qual é a chance desse cidadão ter um atendimento, ter um tratamento mais agressivo, claro, com a rádio, com o rime, eu não sei, e de sobrevida dele? Então, existem algumas maneiras de a gente definir uma doença como avançada. Existe aquela doença que já se espalhou para o corpo todo, essa é a doença metastática, e infelizmente essa doença não tem mais chance de cura, mas tem tratamento efetivo, que na maioria das vezes passa por diminuir a testosterona do homem através de diversos meios cirúrgicos, químicos. Então, isso é a doença metastática, doença avançada que não tem cura. Mas existe outro tipo de doença avançada em que a doença ainda não foi para os ossos e os órgãos à distância, mas foi para os gânglios que ficam próximos à próstata. A gente chama isso de doença regional. É uma doença mais avançada, mais grave, mas ainda tem chance de cura. Normalmente, nesses casos, a gente dá preferência à radioterapia, acompanhada de algum tempo de, o que a gente chama de hormonioterapia, que é diminuir a testosterona do homem para auxiliar a radioterapia a curar o paciente. Então, resumindo, a doença avançada pode ser avançada para todos os órgãos, e isso, infelizmente, não tem cura nesse momento, mas pode ser avançada também quando ela vai para os gânglios ao redor da próstata. E a gente ainda tenta cura nesses casos. Nesses casos, a chance de cura varia, varia bastante, mas a literatura coloca entre 30% e 50% de cura nesses estágios que a doença foi para os gânglios. Tá bom? A sua especialidade não é urologia, que é o médico que deve cuidar desses homens, o senhor é oncologista, mas deve ter aí informações a respeito do número de homens. Eu estava comentando com a senhora aqui no início que os homens têm se cuidado mais fisicamente, cuidado muito mais da aparência. Do ponto de vista clínico, eles acompanham essa tendência? Eu diria que sim, Kátia. Eu diria que sim. A gente tem percebido isso. Eu tenho percebido no meu consultório mais pacientes com essa preocupação de fazer exames de check-up e exames de rastreamento para descobrir se está tudo bem, para ter certeza que está tudo bem. Então, aos poucos, o preconceito vai diminuindo. As campanhas que os órgãos, as entidades têm feito, isso é auxiliado por vocês, da imprensa, que levam essa informação mais simples para as pessoas e nos ajudam a conscientizar essas pessoas. Isso tem ajudado bastante. E nós, médicos, agradecemos bastante esse empenho de vocês. Existe algum fator de risco para a doença relacionado aos hábitos de vida do paciente? Existe, existe sim, Sara. Normalmente, os fatores de risco mais importantes para o câncer de próstata não estão relacionados aos hábitos. A gente sabe que a raça negra é a que mais tem risco e a raça asiática que tem menos risco. Isso não tem relação, obviamente, com as atividades do paciente. Mas, obesidade, em algumas fontes, é colocada como fator de risco. Em outras, é colocada como fator de risco somente para aquela doença mais grave, não sendo o fator de risco em si. Então, nesse impasse, a gente recomenda que as pessoas, que os homens, cuidem do seu bem-estar e tentem reduzir a sua massa corpórea. Porque, se a obesidade, a gente ainda está discutindo isso, se a obesidade não for um fator de risco realmente para câncer de próstata, ele é, sim, para vários outros cânceres. E cigarro e álcool são sempre envolvidos na maioria dos cânceres e eles têm a sua participação também, porém, menor do que em outros cânceres, no câncer de próstata. Doutor, todo homem que tem câncer de próstata, ele vai sofrer com incontinência urinária, com impotência sexual? Não. Você deve estar falando agora do tratamento, né? Aquele homem que tratou o câncer de próstata, enquanto ele ainda estava só na próstata. Esses são efeitos colaterais possíveis com as modalidades de tratamento que a gente tem para curar o câncer de próstata, seja com a cirurgia, seja com a radioterapia. Algumas fontes falam que a radioterapia tem um pouco menos de levar a esse risco de disfunção sexual, enquanto a cirurgia tem menos risco de levar a outros efeitos colaterais, a inflamação do reto, a cistite. Então, existe, sim, essa chance de acontecer esses efeitos colaterais, mas, na maioria das vezes, esses efeitos colaterais podem ser amenizados por tratamentos ou medicações que os médicos que acompanham os pacientes podem prescrever. Então, qualquer efeito colateral que pode adivinhar do tratamento, a gente maneja e consegue amenizar, na maioria das vezes. A gente amanhã tem um programa até que a gente vai estar tratando sobre as políticas públicas voltadas para a saúde do homem e eu queria saber do senhor, doutor Renan. A gente vê a campanha do outubro rosa, relatando, alertando as mulheres sobre o câncer de mama, câncer de útero, o novembro azul também para os homens, mas a gente não percebe essas campanhas com relação aos exames, como a gente vê, por exemplo, voltados para as mulheres. Além de ser um assunto realmente para o mundo masculino, rodeado de tabus, infelizmente ainda é, mas a gente também não vê efetividade também nesse chamamento dos homens na rede pública, principalmente, para a realização desses exames. Vocês, como médicos, sentem falta também de ter algo mais efetivo com relação à saúde do homem, voltada principalmente também para o câncer de próstata, né? Essa massificação do exame pode ser também defendido na rede pública. A gente vê até carreta, né? Levando o exame do câncer de mama, da mama, né? Pelos municípios, mas a gente não vê isso relacionado aos homens. Embora só saibamos que exista, né? O carro e o veículo... Isso, mas a gente não vê. Na prática, a gente não vê muitas ações voltadas para os homens. Vocês, como médicos, sentem falta disso? Sentimos, Sara, sentimos. Eu não tenho esse dado preciso aqui, mas, com certeza, o percentual de mulheres que realizam suas mamografias em intervalos regulares é maior do que o percentual de homens que fazem o PSA e toque retal. E, como eu falei, isso tem melhorado, isso tem, aos poucos, diminuído o preconceito, mas, sem dúvida, ainda é inferior ao que se faz com as mulheres. Toda mulher fica bem orgulhosa de dizer não, eu já fiz minha mamografia esse ano e está tudo bem, mas raramente a gente vê um homem já fiz meu PSA esse ano e está tudo bem. Isso é bem raro. A gente queria que isso melhorasse. Pois é, e a gente não percebe, a gente não vê, a gente, pelo menos assim, a gente que tem esse contato, que vai na rua fazer reportagem, vai no posto de saúde, a gente não vê esse chamamento dos homens, por exemplo, no posto de saúde para fazer os exames, para ir ver o PSA, para fazer... A gente não vê, na prática, realmente, a gente não percebe isso tão ativo, tão efetivo. A massificação, não só em relação ao câncer de próstata, mas também em relação à saúde de forma geral, porque a gente sabe que um câncer é um elemento, mas existem aí outros fatores, os cardiológicos, vasculares, toda uma gama de problemas, toda uma gama de problemas que existem e que precisa ser tratado de forma mais ampla, não é? Sem dúvida. A gente sabe que os homens vivem menos do que as mulheres. Existem vários fatores que podem estar associados com esse fato. E, possivelmente, um desses fatores é o fato do homem procurar menos o médico para fazer exames regulares do que a mulher. ou só procurar quando aquele sintoma, aquilo que ele está sentindo de anormal, já se torna insuportável. A mulher, não. A mulher, quando percebe uma coisa errada, já procura ser o médico. Então, a gente espera que um dia isso mude, que isso reverta e os homens possam se cuidar tanto quanto as mulheres. Não somente com relação a rastreamento de câncer, mas todas as outras doenças. Prevenção de doença cardiovascular, que, junto com o câncer, é a maior causa de morte no Brasil. E outras doenças, a saúde do homem tem que ficar em pauta o ano inteiro, não somente no mês de novembro. Doutor, isso é cultural? A gente, enquanto o senhor falava, eu estava aqui pensando. As mulheres, em geral, as mães, em geral, levam a adolescente ao ginecologista, logo na primeira menarca, na primeira menstruação, elas têm esse cuidado maior. Os meninos são levados também pelos pais ou pelas próprias mães para fazer essa visita ao urologista, ter um acompanhamento mais de perto ali durante a adolescência, aquele processo mais complexo que os meninos vivem? Creio que sim, Kátia, creio que sim. Existe essa diferença. Desde a infância, eu percebo alguma diferença nisso. A mulher, a mãe já leva a filha dela ao ginecologista bem cedo. e a gente não vê, não percebe consultas com o urologista no início da atividade sexual do homem ou no início da adolescência, ou seja, consultas só para ter certeza que está tudo certo, para ver se alguma coisa precisa ser feita mais. Isso, sem dúvida, a gente vê com mais frequência nas meninas que são levadas a ginecologista. Então a menina quando se torna adolescente, ela ou a mãe dela já escolhe o seu ginecologista. A gente queria que isso pudesse ser feito também, pudesse acontecer com os meninos e seus urologistas. O oncologista fica lá atrás. A gente só entra na situação quando se descobre realmente um câncer, um tumor, ou quando o paciente tem uma chance muito grande de ter o câncer e ele quer ter certeza que ele não tem. Ainda bem, isso não é o caso das crianças, dos adolescentes, mas eu sou a favor dos meninos escolherem desde cedo o seu urologista como as meninas escolhem o seu ginecologista. Talvez um dia isso mude, isso melhore. Talvez aí esteja o que tira a questão, começar a alimentar essa discussão nas famílias, na escola, sobre a importância do menino e também do pai e da mãe poder levar, assim como leva a menina aos ginecologistas, levar também ao urologista, porque talvez quebre-se um pouco esse preconceito e faz com que esse adolescente cresça com essa perspectiva, com esse olhar de que precisa ter esse cuidado clínico mais de perto. não tenho dúvida, não tenho dúvida, Cátia. E a partir do momento que aquele menino já for no seu urologista, mesmo sem sentir nada, no momento que ele sentir alguma coisa errada, aquela barreira já vai ter sido quebrada. Então, mais facilmente ele vai para aquele seu urologista mostrar aquilo no momento inicial. Enfim, mesmo que ele já seja um homem crescido, ele já foi para o urologista. Então, uma parte daquela barreira, daquele preconceito já foi quebrado. Realmente, nós somos a favor disso. Doutor Renan, a gente queria agradecer demais a participação aqui no Além da Pauta. Foi uma entrevista muito esclarecedora. Eu tenho certeza que plantou uma sementinha em casa aí na mente de quem está assistindo. Criou esse desejo de procurar o médico, de se cuidar, porque é fundamental. Eu queria deixar o espaço aqui em aberto para o senhor se despedir da gente e se despedir também dos nossos telespectadores. Sara, Cátia, eu agradeço novamente o convite. Eu estive aqui no mês passado para falar de mama. Estou aqui falando de próstata, mas a gente está aqui sempre que vocês precisarem para ajudar, esclarecer a população de uma maneira simples, com a linguagem acessível para todos, como se cuidar da melhor forma e como viver mais e viver melhor. Isso a gente agradece muito essa oportunidade de passar essa mensagem para as pessoas. E queria novamente agradecer a todas as pessoas que estão assistindo e a vocês e até a próxima oportunidade. Até a próxima. Obrigada. Uma ótima tarde. Cátia, o doutor Renan falou uma coisa fundamental, passar a mensagem de uma forma simples, clara e que todos entendam, porque é assim que tem que ser, né? Isso é comunicação, é fazer-se entender. E é importante que essa fala do doutor Renan, essa provocação da gente e a fala dele, para que se busque levar essa criança, esse adolescente, ainda muito cedo, muito jovem, para o olho do dia para ele conhecer, começar a ter essa intimidade. E justamente, quebrar essas barreiras. Certamente fará, se tornará um homem mais confiante e mais disposto a enfrentar um consultório médico que não é um bicho de sete cabeças, mas é necessário para que eles tenham a saúde, ou pelo menos um acompanhamento da saúde com mais tranquilidade, né, Sarah? Isso mesmo, vamos para o intervalo agora? Vamos rapidinho e voltamos, já, já. Oh, geladeira aberta há muito tempo gastar mais energia. É que eu estou na dúvida. Pode ter certeza, a conta vem cara. Deixa eu adivinhar. Selo para o céu. Vai descongelar o almoço, né? Tire mais cedo da geladeira para usar menos o micro-ondas. Tá servido? Não, não. Comecei a dieta da luz. Energia. Se desperdiçar, vai faltar. Consumidor. Você tem papel fundamental para o controle da qualidade dos produtos orgânicos. Fique atento nessas informações. Como identificar produtos orgânicos. No comércio, os produtos orgânicos colocados à venda embalados devem ter no rótulo o selo oficial dos orgânicos e a identificação do produtor. No caso de produtos a granel, a identificação tem que estar presente no local de sua exposição. Isso também vale para os produtos em cestas. Produtos em venda direta não necessitam de certificação. Porém, para ter certeza de que são produtores orgânicos, exija a apresentação do documento emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Lembre-se, você tem o direito de visitar unidades de produção dos agricultores a fim de saber mais sobre o controle social que é a base da garantia da qualidade orgânica. locais que anuncie refeições preparadas com alimentos orgânicos são obrigados a apresentar uma lista atualizada informando os itens orgânicos e os fornecedores. Para conferir se o produtor é de orgânico, acesse. Basta buscar o nome CPF ou CNPJ do produtor no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos Para informar sobre regularidades ou algo a respeito dos produtos orgânicos denuncie para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento por meio de ouvidoria arroba agricultura.gov.br Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento Brasil Governo Federal Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, Val. Até daqui a pouco. Não dá para perder, porque a gente tem que ficar bem informado do que acontece no nosso estado, do que acontece na Casa Legislativa, né? E com essa novidade boa aí, né? O pessoal na Unale trazendo as informações para a gente, não dá para perder a programação. Verdade. Vamos continuar, né? Agora. Vamos continuar, a gente recebe agora no segundo bloco do programa, falando sobre o Novembro Azul, sobre saúde do homem. A gente recebe aqui o Demetrio Sérgio dos Reis, que é psicólogo clínico do Núcleo de Atenção à Saúde do Homem, da Secretaria Estadual de Saúde. Demetrio, seja muito bem-vindo ao Além da Pauta. É um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, Kátia, Sara. Também é um prazer estar de volta aqui. Eu queria começar perguntando para você como é que no Núcleo recebe esse homem, esse homem trabalhador da saúde, esse homem que é trabalhador e que vai à Secretaria em busca de apoio, em busca de informação. Como é que eles chegam à Secretaria e qual é, em geral, o quadro que eles procuram vocês? Veja, primeiro, uma questão sobre a política nacional de atenção integral à saúde do trabalhador, que engloba todas as situações que envolvem a relação do cuidado com o homem, que é a portaria em 1944, Ministério da Saúde. Então, assim, Novembro Azul, um mês dedicado à saúde do homem, para refletir, para chamar atenção, para buscar. A gente tem feito aqui na SES, no Centro Administrativo da Saúde, um convite aos homens para diversas práticas de cuidado à saúde. hoje mesmo, a gente teve um momento de beleza. Aí vocês podem estar pensando, bom, não é porque é então que a beleza, cuidar da estética tem a ver com a saúde. A gente pode refletir assim, bom, o que isso pode deixar o homem mais feliz ou menos feliz, ou adoecido ou menos adoecido. Na questão da autoestima mesmo, dessa relação de cuidado, de saber que está se cuidando, está promovendo o bem-estar a si mesmo. E isso, de certa forma, reflete para a sua família, sua esposa, esposo, filhos, que também é uma forma de transmitir essa relação do cuidado para seus parentes. A vista que a masculinidade, como a gente percebe ou observa na sociedade, é uma construção social, sociocultural. Então, dessa forma, a gente busca trabalhar a população masculina daqui, no Centro Administrativo e das unidades onde a gente faz algum tipo de ação, por essa discussão de gênero. Então, a população masculina da SES, essa semana, ela tem uma semana com algumas atividades relacionadas às questões relacionadas à saúde, não especificamente sobre a próstata, mas aí a gente tem também as doenças sexualmente transmissíveis, vamos ter aí uma palestra com o doutor Antio Santana, que é da casa, junto comigo também, para falar sobre essas masculinidades, as masculinidades tóxicas. A gente também tem aí a saúde bucal, que a gente precisa também desses homens indo para os dentistas, né? Mas é vista que o barulho daquele motozinho assusta homens e mulheres, é algo da nossa infância que é criado. Então, tem um leque de possibilidades aí, Cata e Sara, e público que está nos assistindo, que a gente pode trabalhar esse homem como trabalhador. Junto com a trabalhadora também, não desconsiderando, até porque chegamos aqui, eu tenho um histórico da referência da saúde do homem no Estado, referência técnica. Então, toda essa questão da saúde do homem, ela teve início a partir da mobilização das mulheres. Para a gente ter uma ideia do quanto é importante o envolvimento das mulheres nesse papel social e familiar também, de educar os homens a falar sobre as questões da sensibilidade, dos sentimentos, sair um pouco desse estereotipo desse homem super-herói, forte, valente, corajoso. Então, as questões a serem trabalhadas em todo novembro e todo ano, como disse o médico, que deu a palestra, deu a entrevista recentemente, né? É falar sobre todo o período do ano, sobre as situações de saúde que envolvem a população masculina. Demetrio, aproveitando que você é psicólogo também, a gente sabe que essa resistência dos homens, ela é cultural, ela é histórica. E como mudar essa mentalidade? E eu queria também saber de você se essa resistência é maior entre os mais jovens, ou entre os mais velhos, ou é realmente entre os homens em geral? Eu acredito que os homens em geral, essa relação com a saúde, que você fazer, se submeter uma intervenção, desde pequenininho, aquelas questões de vacina, questão do dentista, como eu mencionei, isso assusta. Considerando que o papai e a mamãe também tiveram experiência traumática, isso vai também aumentar as possibilidades de medo, né? Esse é um sentimento que nos afasta desse campo, que é o campo da saúde. Então, de modo geral, vamos colocar assim. E a diferença vai estar nessa experiência do papai e da mamãe em tratar essas questões da saúde como algo necessário. Então, o pai e a mãe lidando com isso com mais tranquilidade, com segurança, buscando informação, esse homem em desenvolvimento, ele vai sentir essa segurança e a confiança no profissional de saúde, nos procedimentos. O que envolve, assim, Sarah e Katia e nosso público aí, envolve outras questões de desenvolvimento psicológico, né? Quando esse menino não tem uma referência paterna, né? E essas questões vão influenciar nesse desenvolvimento dessa masculinidade. Teve outra pergunta que você fez, que eu acabei, assim, pensando em responder essa, que acredito que é interessante, mas qual foi mesmo a segunda? Como mudar essa mentalidade, né? Como mudar essa mentalidade dos homens? Veja, interessante. Isso pode ser em qualquer tempo. Eu afirmo isso do ponto de vista clínico. Por quê? Se é possível a gente tratar, ou a gente trabalhar, melhor dizendo, o luto que aconteceu há tempos atrás, em que a pessoa ainda carrega o luto como um sofrimento, como uma dor, é possível a gente tratar essas questões da masculinidade, do medo do campo da saúde, das intervenções da saúde, de assumir sensibilidade, fragilidade. Porque essa é uma questão de construção sociocultural. Então, tanto nos ambientes de trabalho, a gente vai perceber que vai ter pessoas, assim, na rua, enfim, em todos os locais, vai ter essas pessoas, os homens, mais afastados dessa relação com cuidado. Com cuidado, seja ele, qualquer que seja, mas nesse sentido específico da saúde. Divertivo, você falou da masculinidade tóxica um pouquinho antes. Até onde ela é um elemento a mais, um agravante a mais nesse processo da não busca por especialista, da falta de cuidado com o próprio corpo, com a própria saúde. Quando eu penso que sou forte o suficiente para levar essa dor, esse sofrimento, a dor... Você fala forte, quer dizer macho o suficiente, né? É, esse macho psicologicamente construído, constituído, de uma ideia, de uma fantasia, na verdade, porque simbolismos também, né? Que é o super-herói, o homem de ferro. Essas questões nos ajudam, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter uma certa atenção. Então, a masculinidade tóxica desse pensamento de que eu posso ser tudo e posso ter tudo, aí sim, é perigoso, porque esse pensamento mágico leva a uma demora no atendimento médico, clínico ou psicológico. A sequência é bem pior quando descobre qualquer coisa, né? Porque aí vai ver que essa macheza toda não serve para muita coisa, a não ser para complicar a vida sozinha, né? É verdade. E complicar de quem está de perto. E eu queria até complementar também a fala da Kátia, falando também do papel da família, né? Nessa questão dessa conscientização do homem, de realizar consultas médicas, de cuidar da saúde como um todo. Demetra, a gente perdeu um pouquinho aí da sua fala, do seu áudio. Acho que o seu fone deve estar com algum... Oi? Fala para a gente tentar ouvir. É, acho que é o fone. Acho melhor você tirar o fone para a gente poder te ouvir. Tenta desconectar o fone. Ou caiu a conexão dele? Não, não, deixa eu ver. Não. Desconecte o fone para a gente ouvir. Tenta desconectar o fone. Vamos para o intervalo para a gente conseguir... Vamos reestabelecer esse áudio aí com o Demetra, para a gente não perder a fala dele, que é muito importante. A gente volta já já. Ser índio para mim é muito importante, porque eu já nasci índio. Então, quando eu já nasci na cultura, já sabendo que era índio. Só que com o tempo, tiraram. Mas aí a gente resgatando a nossa história. Porque é para a gente não perder. Para não perder a nossa tradição, a nossa cultura, o nosso ritual. Para essas crianças que estão chegando agora, estão no mesmo caminho da gente. A gente está ensinando o mesmo caminho para eles. Eu sou ainda com muito orgulho. Eu me sinto bem de ser índia. Gravidez não combina com a adolescência e traz consequências para toda a vida. Informe-se, reflita, converse com sua família, planeje seu futuro e procure orientações em uma unidade de saúde. Adolescência primeiro, gravidez depois. Voltamos agora sim com a nossa comunicação restabelecida com Demetrio. Demetrio, voltando aqui, retomando a pergunta que a gente estava falando sobre a importância da família nesse processo de conscientização também do homem, de estar com sua saúde em dia, de procurar o médico, de fazer suas consultas regulares. Então, é fundamental a mãe e o pai fazer esse estímulo desde sempre, desde cedo. Assim como é feito com as meninas, com as mulheres. E na menarca, na primeira menstruação, as mães têm essa indicação, essa orientação, essa recomendação aí com o ginecologista. Para os meninos, recomendaria a mesma forma. Só que no menino, como não há questão da menstruação, mas nós, os homens, temos a nossa primeira experiência onde tem o contato com o esperma, se chama espermaca, nossa primeira relação, onde a gente entra em contato com o esperma, onde tem alguma experiência, geralmente onírica, do sono, do sonho, ou até mesmo, sim, uma experiência mais consciente na vida real, que a gente tem uma excitação. E, a partir daí, então, sempre recomendo, e também fiz essa recomendação para dentro da minha casa, de fazer a higiene peniana. Então, os pais, a família precisam, e os profissionais de saúde também, verificar essas questões, assim, do aceio, do pênis. Outra coisa que também causa adoecimento da população masculina é o câncer de pênis. O câncer de pênis, o câncer de... Só para ilustrar, nós temos um histórico aqui no estado de Sergipe, de Tobias Barreto, por exemplo, que tem uma incidência de casos de câncer de pênis por conta da falta de higiene. Isso é muito sério. Sim. Sim, o Ministério da Saúde lançou, o ano passado, uma portaria, 3069, alguma coisa desse tipo, falando sobre o câncer de pênis. E eles lançaram, junto com essa portaria, um anexo com os municípios de Sergipe Pan, os municípios de todo o estado do Brasil, com essa incidência de câncer de pênis. E dá-se, geralmente, por conta desse aceio. Que é algo que poderia já estar erradicado, mas que ainda existe na nossa realidade. Então, essa orientação do pai da mãe com relação à higiene íntima, do precoço, tem que fazer essa higiene apropriada, dentro das possibilidades, considerando as famílias que moram em área rural, onde o abastecimento de água, essas questões, assim, é escasso. Mas o profissional de saúde precisa levar as famílias a terem esse tipo de cuidado. Eu sei que o sexo, falar sobre saúde sexual, saúde reprodutiva, saricata, é um tabu ainda para alguns profissionais de saúde e alguns também familiares, pais e mães, falarem sobre esses temas dentro da família, assim como o uso de drogas e álcool e outras drogas. Então, são temas, tabus, que levam a distanciamento do homem do campo da saúde. Então, falar sobre, assim, depilação na região genital, para melhor asseio, limpeza, o prepúcio, né? Tirar aí, geralmente, os meninos, adolescentes, essa sujeira em excesso, que é o smegna, né? Aquilo que causa o odor. Então, todas essas questões relacionadas à saúde, saúde do órgão genital, precisa ser passada o quanto antes de forma bem tranquila, porque é uma questão de saúde necessária. Porque se não faz e deixa aquele descobro por si mesmo, ou se é feito de forma repreensiva, quando você está em determinados locais, isso vai inibir mais o homem a poder cuidar, né? Dessa, dessa, desse aspecto da higiene. Pode ser algo que ele tenha dificuldade mesmo, enfim. Demetri, essa... Desculpe, pode continuar, desculpa. Pode continuar. Precisamos, precisamos saber como lidar com essa questão da higiene íntima, masculina, desde os primeiros dias de vida, né? As pessoas têm algumas dificuldades em falar com os filhos sobre essas questões da sexualidade. Pois não. A minha pergunta é... Essa discussão bem interessante, na verdade, não estava nem na nossa pauta aqui, mas você trouxe com muita propriedade e traz luz a quem está nos acompanhando, porque essa é uma questão muito, muito precária ainda, não é? Para a população. As crianças, os pais, às vezes, não estão atentos a esses pequenos detalhes que vão levar esse homem mais adiante a problemas mais sérios. E refletir na vida adulta, né? Exatamente, a problemas mais sérios. Então, a minha pergunta é, quando os pais vão dar banho no menino, por exemplo, assim como as mães fazem com as meninas, elas vão higienizar e deve já começar a conversar com eles sobre essa higiene, a partir de que momento? Os primeiros anos de vida, assim que a gente nasce, daqueles primeiros banhos, a mãe vai com cuidado ali, removendo as impurezas, sujeiras e por aí em diante. Só que essa questão da maternidade já é outro tema interessante para a gente falar, que desenvolve essa relação de cuidado, essa conexão com o bebê, onde você vai ali tocando o corpo dele e onde ele, nós, quando bebês, a gente tem uma imensa satisfação para esse toque no nosso corpo. Por isso que a maioria dos bebês, eles ficam naquela excitação, é uma excitação que eles sentem ao tocarem o corpo dele, porque ele, naquele momento, ele não sabe distinguir bem que sensação é aquela, mas é uma sensação boa do toque. Então, essa questão da higiene também vai ser experienciada como algo bom, prazeroso. Então, as mães, os pais, os cuidadores, os responsáveis, desde sempre, precisam ter esse olhar com atenção. Então, logo que eu percebi, por exemplo, que o filho está desenvolvendo os pelos pubianos, fazer a orientação. Se não é mãe, o pai, o tio, olha, tem que aparar aí os pelos pubianos, tem que raspar, remover completamente, porque a urina e depois o esperma, eles vão acumular e junta bactérias, pode causar uma feridinha e aí dessa ferida você ter uma doença, enfim. E as doenças de infecções sexualmente transmissíveis, que podem também começar a partir dessa higiene precária do órgão genital masculino. E esse cuidado que, como você bem colocou aqui, Demetrio, tem que começar lá, já na primeira infância, isso vai refletir na saúde do homem, né? E, voltando à questão do câncer de próstata, que eu queria conversar um pouquinho também com você sobre isso, o homem que é diagnosticado, né? O homem que acaba tendo todos os efeitos aí do tratamento, né? A impotência, que é algo que mexe com a virilidade do homem, né? Como tratar psicologicamente esse homem, para que até o seu psicológico, né? O seu estado de espírito não acabe também influenciando de forma negativa no tratamento, que a gente sabe que o nosso estado de espírito tem tudo a ver também com a evolução do tratamento. Isso. Veja, eu, particularmente, enquanto profissional da psicologia, psicólogo clínico que atendo homens, tive uma experiência num município aqui do nosso estado, em contato com um homem que foi submetido a um procedimento de retirada da próstata e ele teve a questão da perda da ereção, né? Não teve uma complicação, não lembro muito bem, mas, enfim, e esse homem, ele me relatou, ele não deixa de sentir prazer sexual. Aí, vocês podem perguntar, como assim? E cadê a questão da tal da ereção? A ereção, fisiologicamente, aí os médicos podem explicar melhor do que eu, mas eu vou simplesmente falar aqui, há uma questão biológica aí de fecundação. Mas, podemos sentir prazer sexual, mesmo sem contato com órgão genital ereto, enfim, e a penetração. Apenas pela força do pensamento, como se diz, né? e a manipulação de uma parte do nosso corpo, outra parte do nosso corpo, quando a gente tem uma excitação. Necessariamente, os homens treinem essa coisa da complicação da retirada da próstata, por conta da perda, da possibilidade de perder essa ereção. Pode ser que sim, pode ser que não, pelos métodos, hoje, mais avançados, de cirurgia. Antes era o bisturi, hoje já é o bisturi a laser. tem vídeos, enfim. Então, esse homem, de 55 anos, aproximadamente, ele me relatou que ele dá decente prazer sexual, podendo chegar, assim, uma sensação referente à questão do orgasmo, se bem que a próstata tem uma função aí na hora do orgasmo, do lipo prostático, mas é possível, a gente precisa trabalhar essas questões do preconceito, da sociedade, das pessoas que já sabem, por exemplo, que têm conhecimento, que a pessoa foi submetida a isso, que cria esse estigma de que a pessoa que fez a cirurgia de próstata, não é mais homem. Então, tem vários mitos aí, vários infertales, que atrapalham esse homem resgatar sua autoestima, essa relação com o seu corpo. Mas é possível, sim, dentro desses aspectos que constituem essa masculinidade. Demetrio, nós queremos agradecer a sua participação na Lei da Pauta, colocar o programa à sua disposição e estamos com o tempo estouradinho, mas dá para se despedir da gente, dos seus espectadores. Bom, quero agradecer mais uma vez a TV Alésio, a Cata, a Sara, todos vocês, ao público que está nos assistindo e fazer um convite para a população masculina. Seja do tipo que vocês é, seja do tipo que cuida da sua saúde, sua família e você mesmo, assim, tem muitos anos aí pela vida, com saúde, com qualidade, enfim, é algo que a gente precisa estimular nossos pais, nossos teus, enfim, as pessoas que passaram por uma juventude muito difícil da nossa, que não teve tanta possibilidade de informação e que estão ao nosso convívio, próximo da gente, que a gente ama muito. Então, vamos ajudá-los a desmistificar e a cuidar da saúde. Obrigado a todas e a todos. E não esperem que as mulheres levem, né? Pois é, desmistificar, isso mesmo. Exatamente. Fim de programa. É algo bem comum. Verdade. É verdade. Obrigada, Demetrio. Até a próxima. Até a próxima. Fim de programa, Sara. A gente continua falando desse tema amanhã, se Deus quiser. Isso mesmo. A quem nos acompanha até agora, continue ligado na TV Alésio, que tem rede social aí à disposição de vocês. Instagram, Facebook, YouTube. YouTube, lembrando até que, olha, não pode assistir agora ao vivo, vai na programação do YouTube que está lá. O programa fica disponível, não só o Além da Pauta, mas toda a programação da TV Alésio. E para facilitar a sua vida, tem um QR Code aí do lado da sua tela que você pode apontar e a câmera do seu celular que já vai direto. Então, não tem desculpa para não ficar bem informada e para não ficar ligadinho aqui na TV Alésio. Amanhã tem mais. Beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri